Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre o Mesoject Gum. O que é esse tratamento? Na verdade, o Mesoject Gum é um equipamento que veio pra revolucionar. E por quê? Porque ele consegue introduzir produtos lá dentro da nossa pele sem o uso de agulhas. Isso mesmo, ele trabalha com um sistema de microchip, que é conectado numa pistola, conectado num equipamento, e nessa pistola a gente coloca também uma seringa com os ativos, com os produtos que a gente deseja trabalhar. E através desse microchip, como está mostrando aqui na tela, ele promove uma eletroporação, ou seja, abre os canais, abre os nossos poros, fazendo com que esses produtos penetrem lá na nossa pele, promovendo o tratamento que a gente deseja. Ele está indicado pra diversos tipos de tratamentos diferentes, como por exemplo, rugas do código de barras, rugas da pálpebra inferior, flacidez de pálpebra inferior, tratamento de melasma, rejuvenescimento da pele, pra melhora da oleosidade, pra clareamento da pele, cicatriz de acne. Então, ele está indicado em diversos tratamentos, a gente pode utilizar em diversos tratamentos, principalmente naqueles pacientes que têm, sim, um medo de agulha. Claro que é necessário fazer uma avaliação, uma consulta médica pra ver a sua indicação e ver o número de sessões que está indicado. De uma forma geral, a gente indica de 3 a 5 sessões, conforme cada caso, e essas sessões podem ser feitas de forma quinzenal, conforme a programação que a gente faz com o paciente. Mas a grande novidade é que o Mesojectiva traz essa tecnologia sem o uso de agulhas, trazendo, então, essa possibilidade dos pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm bastante medo de agulha, de fazerem os tratamentos estéticos. Os resultados, a gente começa a ver, em média, a partir da segunda sessão de tratamento. Lembrando que os resultados, eles são lentos e graduais, conforme a gente vai trabalhando e utilizando esses produtos. Esses produtos, a gente vai escolher conforme o tratamento que a gente deseja. A gente faz uma composição e utiliza diferentes produtos indicados pra diferentes tratamentos. Então, a gente pode indicar diferentes produtos pra tratamento de rugas, pra flacidez, flacidez de pescoço, papada, gordura localizada nessa região da papada, também é muito bom de utilizar o Mesojectiva. Você gostou dessa novidade? Então, aproveita, deixa aqui sua curtida, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, que a gente vai te responder.